Bom, hoje é dia de treinamento, né? Hoje eu vou treinar uma tatuagem que eu tô louca pra treinar faz tempo e eu tava procurando cobaias e ninguém aparecia, então eu resolvi fazer na pele artificial mesmo. E a primeira vez que eu vou usar minha maca portátil, né? Ou seja, eu vou testar a maca e também vou testar a agulha de 3RL, que vai ser a primeira vez que eu vou utilizar. Vou fazer um teste, vou tentar fazer um realismo só com ela, vou tentar fazer uma sombra com ela, gente. Eu tô vendo muitos trabalhos com sombra com 3RL e eu tô louca pra testar também. Então eu já vou pedindo pra vocês se inscreverem no canal se forem novos, ativar o sininho, não esquecer do like, isso me ajuda muito, muito, muito mesmo. E é isso, pessoal. Vamos lá começar o vídeo. Então, gente, eu vou fazer o Thomas Shelby, né? Vou colocar aí a foto dele. E eu já fiz o esboço aqui no meu papel mesmo, fiz o desenho dele. E como eu tô sem impressora, eu tive que fazer o desenho mesmo, senão eu imprimiria. E eu vou fazer nessa pele aqui pequenininha, tá? Que sobrou da última, da última vez. Eu quero fazer ele bem aqui. Dá pra vocês verem que a pele, ela não tá lisinha, né? Ela tá textura, tá com algumas coisas aí. Da próxima eu vou tentar fazer melhor, né? Porque todas estão saindo dessa forma. Acho que eu não passo papel arroz, né? Agora tá perfeito, gente. Agora eu consigo isolar direitinho. Aqui eu não isolei porque, tipo assim, é um treino, né? Não vou tatuar alguém de verdade. Então, já dá pra ver que super funciona esse bandagem, né? E eu quero muito comprar mais. Porque esse daqui dá pra ver que logo vai acabar. E é muito pequeno, né? Enfim, pessoal. Vamos começar. Algumas pessoas me perguntaram como que eu preparo o meu sumi, né? Bom, como que é na pele artificial, eu fui aprendendo que quanto mais claro, melhor. Porque se eu colocar preto puro ou muito escuro, mancha. Mas eu usei preto puro, usei 40% de preto e o resto de diluente. E duas gotas de preto com o resto de diluente. Meus batocos são de tamanho M. Eu não uso essa quantidade fixa. Eu sempre vou trocando e testando pra ver qual que eu me adapto mais, gosto mais, tá? Como que eu tô indo pra tatuagem realista e sombreada agora, eu tô testando agora. Muitas pessoas também me perguntaram como que eu faço os meus decalques. Bom, é muito simples. Como esse daí, eu já desenhei no papel, né? Porque não deu pra imprimir. Já dá pra ver que eu simplifiquei muito a imagem. A imagem, ela tem bastante detalhes, bastante coisa, só que eu apenas marco os pontos principais. Como, por exemplo, contorno dos olhos, a boca, o nariz. Aí, se tiver uma manchinha, eu marco. Se tiver alguma coisa assim, relevante, eu marco. Como, por exemplo, eu marquei lá onde fica a iluminação do nariz, a iluminação do olho, que tem uma bolinha. Então, eu marco, entendeu? Os pontos principais, eu não fico marcando muitos detalhes, porque senão eu vou me perder depois. Também porque sai, né? Os detalhezinhos acabam saindo. E é isso. Eu sempre fiz assim, dessa forma. Tanto no desenho, tô fazendo na tatuagem também. Tá dando certo até agora, né? Se eu sentir necessidade de marcar mais coisas, acrescentar mais detalhes, eu acrescento, né? Pronto, chegou a hora do decalque. Eu passo aí meu transfer, né? Que eu esqueci a marca dele, mas ele é bem conhecido. Eu vejo que não dá pra ter uma visão muito ampla. Eu acabo cortando o desenho. Como dá pra vocês verem aí, eu não mostrei. E pronto, coloco o papelzinho, dou uma conferida e tiro. Bom, vocês estão vendo que tá muito, muito escuro o decalque. Vocês sabem que preguina na pele artificial. Então, eu espirro álcool e faço com pressa de papel toalha, né? Vocês vão ver que vai sair bastante no papel toalha. Olha o tanto. E vocês veem que ainda continua bastante na pele artificial. Então, eu faço a segunda vez, né? A segunda camada de álcool e papel. Depois eu dou algumas batidinhas pra sair mais o excesso e deixar a pele sequinha. Conforme eu tô usando, mais eu tô aprendendo a me adaptar à pele artificial caseira, né? Ela preguina bastante o decalque. Então, pra deixar mais clarinho, vai me ajudar sim. Depois eu acabei colando o olho esquerdo dele novamente. Enfim, pessoal, vou estar usando no processo todo apenas a agulha 3RL. E vamos lá, né? A minha famosa Electra Pop, que eu só tenho ela. E é a primeira vez que eu vou estar utilizando agulha de 3RL. Gente, incrível, tá? Os dois eu vou utilizar novinhos, né? Porque é a primeira vez. E tá desse jeito aí, meio molhado. Porque como eu separei eles pra treinar, eu guardei em um lugar que acabou molhando, né? De vaselina, na verdade. Enfim, pessoal. Olha a finurinha dessa agulha. Vou ver se eu consigo fazer um traçozinho consistente com ela, né? Porque é a primeira vez que eu vou estar utilizando. Eu só utilizo 7RL e 5RL. E nunca tinha usado a de 3. Mas creio que seja mais fácil, assim, quando é o desenho que não tem traço, né? Desenho realista geralmente não tem traço. Não tem aquele traçado definido. Então, acho que vai ser mais fácil, sim. Depois eu vou testar ela pra fazer letra, pra fazer traçado mesmo. Eu vou treinar ela com ela. Enfim, pessoal. Pra quem não sabe montar uma máquina e tá uma oportunidade. Primeiramente, eu entorto a agulha pra ela ficar mais firme, né? Eu entorto ela pra baixo. Prontinho. Depois é só encaixar ela. Não se esqueça de desenroscar, né? Como eu esqueci de desenroscar. Esse negócio é muito útil. Teve uma vez que eu perdi ele e não teve como eu tatuar. Que ele firma, né? A biqueira. Enfim, gente. Eu deixo a agulha com a hastezinha pra baixo. A agulha mesmo eu deixo pra baixo, sabe? Encostando na biqueira. Enfim, eu uso o próprio papel, toalha pra fixar a agulha nesse negocinho aí. Eu não utilizo aquelas borrachinhas porque eu acho que prende muito, fica muito apertado e acaba enfraquecendo a máquina. Essa é uma impressão que eu tenho, né? E eu prefiro usar o papel mesmo. Eu acho que fica melhor. E por final, eu coloco o elástico duas voltas. Ele estando novo, pessoal, eu indico fazer só duas voltas, tá bom? Aí eu coloquei três, depois eu deixei em dois mesmo. O elástico, ele é muito bom pra não deixar a agulha sambando muito na biqueira, sabe? Pra deixar um traço mais definido. Aprendi muitas dicas de como preservar a pele caseira, né? Gente, eu tava pecando muito em deixar a pele super manchada. A pele tava ficando horrível. As que eu tava tatuando, treinando. Eu não conseguia. Então, a dica mais preciosa foi vaselina. Passar muita vaselina. Eu passei uma camada primeiro, né? No desenho todo, na pele toda. Pra começar a tatuar. Antes de começar a tatuar. Antes eu fazia assim. Eu começava a tatuar e passava só no local onde eu tava tatuando. Mas, a dica de passar a vaselina na pele toda, antes de começar a tatuar, é muito valiosa essa dica. Ajudou bastante. E usar ao decorrer da tatuagem toda. Muita, muita vaselina. Que isso acabou ajudando demais a preservar a cor da pele, né? Não deixar manchada. Porque antes eu deixava super, super, super manchada. A tinta impregnava na pele e não saía, né? Então, essa foi a dica que eu consegui lá. No grupo do WhatsApp. Se vocês não participam do grupo, tá o link aqui na descrição. O grupo é do canal. Eu, todo vídeo que eu lanço no canal, eu posto lá. Eu já mando lá. Então, lá as pessoas vão receber bem em primeira mão, né? E pra não perder nenhum vídeo. Então, eu posto tudo lá. Eu mando o link lá, entendeu? E lá todo mundo se ajuda. Todo mundo compartilha a experiência. Compartilha dicas. Sem preconceito. Sem ficar julgando. Sem ficar rindo do trabalho de ninguém. Porque muitos grupos aí no Facebook, aí, que eu vejo. Muitas pessoas dando risada do trabalho do outro. Criticando. Colocando as pessoas pra baixo. Isso eu acho ridículo, pessoal. Então, é isso. Vamos lá deixar a parte do processo pro próximo vídeo, tá bom? Não deixe de assistir a próxima etapa. Que eu vou tá mostrando como que eu vou tá fazendo essa técnica aí, né? De rastelado, de sombra com ARL. Então, não perca o vídeo. Então, vamos lá. Até o próximo. Tchau.